E hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil. E ela é uma das santas mais importantes para os católicos. Aqui em Divinópolis, várias missas vão acontecer durante todo o dia no Santuário em homenagem à Santa. A equipe do Ricardo Miranda e do Felipe Valverde acordou cedo para acompanhar a celebração das 5 da manhã. Uma das celebrações principais do dia, né? Veja como foi. Ainda era madrugada e centenas de fiéis já chegavam ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida em Divinópolis. É o momento, né? De refletir, né? De agradecer, de pedir. Mais agradecer, né? Antes da missa começar, diante da imagem da Santa, este grupo de jovens fez uma oração. Ó mãe admirável, apresentai-me ao vosso amado filho. Nossa Senhora Aparecida tem um valor muito especial para mim, sabe? Tipo assim, eu tenho uma devoção muito, muito grande nela. Eu vejo ela realmente como uma mãe, como alguém que a gente pode contar todos os momentos, que nunca vai deixar a gente desamparado. Para a dona Isolina, um momento de muita emoção. Eu só tenho a agradecer a Nossa Senhora por tantas e tantas graças recebidas. Mas eu que perdi o marido há oito meses e ela dá muita força, mas muita força para ficar sozinha. Mas estou com ela no meu coração. Vandeir chegou cedo e fez questão de acender velas para Nossa Senhora Aparecida. De agradecer, né? E ter pedido a ela, né? Que ela nos dê a benção, né? O mundo está muito difícil hoje, então ter pedido a benção a ela. Na missa das cinco da manhã, uma das principais do dia, o santuário ficou pequeno para tanta gente e os fiéis acompanharam a missa por um telão. O altar foi montado do lado de fora para a celebração e as ruas do entorno ficaram lotadas. Um momento de fé para os católicos. É o momento de nós renovarmos a nossa fé, a nossa confiança, o nosso amor, a nossa adesão a Jesus Cristo e, sobretudo, o nosso compromisso com Deus que nunca se esquece de cada um de nós. A Arcelina chegou cedo para ficar bem perto do altar. Muita fé. A ponta do fé. Mas Deus aumenta mais a minha fé. Raimunda participa desta missa há dez anos. Agradecer, né? Todo ano eu venho. Agradecer por mim e pela família. O santuário de Nossa Senhora Aparecida aqui em Divinópolis é o terceiro maior do país em homenagem à santa. Só hoje, 50 mil pessoas devem passar por aqui. E este dia 12 de outubro é ainda mais especial para os católicos, porque se completam 300 anos desde que a imagem de Nossa Senhora foi encontrada por pescadores em um rio do interior de São Paulo. Para quem participou da celebração logo cedo, o feriado começou abençoado. A gente volta mais aliviada, porque a gente vem com muita fé para receber as graças que a gente necessita. Depois da missa, a tradicional carreata levou a imagem de Nossa Senhora Aparecida pelas ruas de Divinópolis. É, tá aí, né? O momento do católico celebrar o dia da Padroeira do Brasil. Momento de reflexão, momento de agradecer. Agradecer, eu acho que mais do que pedir, né? Agradecer. E eu, como católico, eu sempre gosto de dizer a respeito disso, de que a gente tem que celebrar a vida sempre, né? Independente da sua religião. O dom da vida a gente tem que agradecer sempre. Pedir pouco, só agradecer e que a gente faça a nossa parte aqui no dia a dia. Fazendo o bem, sendo leal aos amigos, aos familiares, né? Sendo companheiro da família. É o principal papel que a gente tem que fazer aqui na Terra. Fazer o bem, né? E sempre agradecer por mais um dia de vida. Eu acho que é isso que eu levo comigo, sempre. E espero que você faça o mesmo também. Ainda hoje vai ter celebração no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Bom Pastor, aqui em Divinópolis, às 1 da tarde, às 3 e às 5 da tarde. Após a última missa, haverá queima de fogos e show da dupla Marcos e Matheus. Tá bom? Tá todo mundo convidado? E claro, hoje também nós temos que celebrar o Dia das Crianças, né? Parabéns a todas as crianças, né? Crianças futuro dessa nação. Essas crianças que a gente aposta muito, né? Pra que possam mudar a realidade desse país. E que a gente tenha dias melhores por aqui. Porque tá difícil, tá complicado. E até o próximo mês. E t чтобы viver isso, né? Obrigado.